Sou outro fardo Como sei Vivo um poema cantado De um fardo que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem a meu lado Então não havia fardo Nem fadistas como eu sou Esta voz De cantar De cantar E de sofrer Chorai, chorai Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz Da vida Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem Não estivessem Não estivessem E se vocês Não estivessem A meu lado Então Não havia fardo Nem fadistas Não estivessem Como eu sou Não estivessem Como eu sou